Isso! Vai matar o cantor! Vixe, vai lá, vai! Ture, ture, ture! Pode deixar! Vou matar o cantor assim, ela é grudada em mim! Tem que dançar esse outro, vou matar a minha entrada! Vai, vai! Vai, vai! Ture, 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 ture! Ture, 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 ture! Ture, 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 t E aí, meu galera, beleza? Aqui é isso hoje. O Joutinho do Forró acabou, o show hoje no Terra Country. Agradecer a todos, gente, muito obrigado. A festa hoje estava linda, agora eu vou pro camarim. Então dá aquele suco gostoso. As dançarinas, as dançarinas aí, ó. Aí as dançarinas. Muito obrigado, gente, obrigadão. Joutinho do Forró estourado, marca na sua cabeça.